E aí pessoal, beleza? Se você está um pouco desorientado de como estudar xadrez corretamente, em todos os aspectos, tática, estratégia de finais, repertório de aberturas e como conciliar isso com a prática, dá uma conferida no site da Casa Xadrez, www.caxadrez.com, dá uma olhada lá sobre as possibilidades de aulas tanto comigo, individualmente, ou em grupos pequenos, ou com o Júlio Lapertosa, que é um dos melhores treinadores do Brasil. Beleza? Dá uma conferida lá e depois me avisa, entra em contato comigo nas redes sociais e a gente segue a conversa. Valeu, é nóis! Vamos falar da Olimpiada 2022, em Chennai, na Índia, 44ª Olimpiada de Xadrez. Vamos começar pelo feminino, o que rolou aqui? Estamos aqui no Chaz Results e vamos primeiro ver o emparceramento por tabuleiro, né, nessa sétima rodada. Como é que foi? A Índia 1 ganhou do Azerbaijão, placar mínimo, Georgia ganhou pelo placar mínimo da Romênia, Ucrânia 3,5 a meio na Holanda. Graçado! Colônia e Bulgária 2,5 a 2 e no tabuleiro 5, Armênia e Israel 2,5 a 1,5. O Brasil, vamos ver como é que foi. A Argentina perdeu para os Estados Unidos de 3,5 a meio. O Peru 3 a 1 na Malásia e o Brasil... O Brasil na mesa 27 ganhou pelo placar mínimo de Moldávia, da Moldávia, né. Júlia e Katia ganharam, o Gasola perdeu e o Iteral empatou. Vamos ver como é que está a classificação após a sétima. Índia 1 segue ali com 100% de vitórias em Mets, por isso que tem 7 jogos, 14 pontos, cada vitória vale 2, empate 1, derrota 0. Já abre 2 pontos de vantagem para os segundos colocados, que é a Ucrânia, Armênia e Georgia, né. E da quinta até a décima terceira colocação a gente tem a galera com 11 pontos, né. Colônia, Azerbaijão, Bulgária, Mongólia, Grécia, Cazaquistão, Índia 3, Romênia e Eslováquia, né. O Brasil está em 35º com 9 pontos, né. O Peru ali destaque sul-americano com 10. O Brasil passou a Argentina, não é impressão minha? Passou a Argentina, está com 8. Tá, vamos ver como é que vai ser a próxima rodada. Vai ser amanhã dia 6. Índia contra a Ucrânia, Georgia e Armênia, Índia 3 e Polônia, Romênia e Azerbaijão, Cazaquistão e Eslováquia. Essas aí são as 5 primeiras mesas. Vamos ver ali algum outro confronto. Peru pega a Holanda na mesa 11. Brasil e França na mesa 16. Equipe da França, até onde eu sei, é uma equipe dura. É a número 5 do torneio. E vamos jogar do lado de Cuba, né. Cuba vai jogar com Áustria. Vamos dar uma olhada agora no absoluto. Ah, primeiro uma coisa que eu quero olhar também. Deixa eu ver se eu acho aqui. Como é que está as performances das jogadoras. Será que... É, acho que é aqui. Prêmios por tabuleiro. Vamos... Acho que deve ser aqui. Não sei se eu tenho essa informação ainda. Ah, a gente consegue ver os melhores jogadores por performance. De cada tabuleiro, né. Mas eu queria ver quem fez mais pontos. Acho que eu não consigo. Prêmios por categoria. Então ainda a gente não consegue. Ah, tem um negócio aqui que ele separa os países em grupo, né. Não sabia. O Brasil faz parte do grupo B, por exemplo. Grupo de força, né. É, eu não sei se eu consigo ver. Ah, tudo bem. Vamos ver como é que está a performance da... Da equipe brasileira feminina. Essa aí é a performance. A melhor jogadora no momento é a Terral. Depois é a Alboredo e a Catie. Depois a Gasola e por último a L. Ele jogou só duas partidas, né. O Brasil vai pegar a França. Vamos ver como é que está o desempenho da França. Vamos ver como é que está o desempenho da França. A França ganhou de Mônaco, Egito, ganhou da Itália, ganhou da Sérvia, perdeu para a Índia, perdeu para a Holanda, empatou com a Croácia. E agora vai jogar o Brasil. O rei das francesas... Nossa, a gente tem GM, 3MIs e uma WMI. É a equipe duríssima, hein. Mas parece que não está desempenhando tão bem, não. Principalmente ali a GM, a Maric Sebag, não está tão bem, não, né. Vamos ver. Vai ser um match difícil. A França é a favorita em todos os tabuleiros. Vamos ver agora o absoluto. Vamos primeiro ver o que que deu hoje, né. A gente teve os confrontos das duas equipes da Índia, né. São três equipes, né. A Índia 1 enfrentou a Índia 3. 3x1 para a Índia 1. Dois empatos e duas vitórias. Armênia e Estados Unidos 2x2. Mas, inclusive, aconteceu um negócio curioso na partida do Shantla. Ele fez um pré-move ao vivo e perdeu a partida. Isso aí custou ali a vitória dos Estados Unidos, né. França e Holanda 2x2. Sérvia perdeu para a Alemanha pelo placar mínimo. E Cuba perdeu para a Índia 2 de 3x6x5. Essa equipe da Índia 2 é fortíssima. Eu arrisco dizer que talvez seja mais forte que a Índia 1. Pelo menos em termos de potencial. O Cash ali ganhou mais uma, né. 7x7. Simplesmente ele está fazendo. Ele deve estar fazendo performance de 3.400. O Sarinho e o Pragna também ganharam. E o Adiban empatou, né. Na mesa 6, o Peru tomou 4x0 do Uzbekistão. E do Satorov, que também está voando. Outro nome para guardar aí. É. O Brasil na mesa 10. Resultado histórico contra a Inglaterra. 2x5x1x5. Eu acho que nunca tinha ganho da equipe da Inglaterra. Vou empatar, vou perder, se não me falo a memória. Super empatou com o Adam. Baita resultado. Pierre ganhou de pretas do McShane. Baita resultado. Cricor deixou escapar ali com o Rowan. A posição estava sólida. Talvez para empatar. E o Diamante ganhou do Harry. Uma posição que estava estranha. Uma hora eu achei que estava pior. Depois. Enfim, acabou ganhando uma partida bem importante aí para o match, né. Com isso, vamos ver primeiro a classificação. Como é que estamos? Ah, perguntou de Portugal. Deixa eu ver o match de Portugal. Portugal. Vamos achar Portugal aqui. Aqui a gente tem Paraguai perdendo para a Romênia. Uruguai perdendo para a Turquia. Portugal perdeu de 3x1 para a Itália. Confronto europeu ali. Dois empates e duas derrotas. Vamos ver como é que está a classificação aí. Da galera. A gente vê a Armênia liderando com 13. Não tem nenhuma equipe com 100% mais. A Armênia, por exemplo, tem 6 vitórias e 1 empate em match. Depois vem a galera com 12 pontos. Osbequistão, Índia 2, Índia 1, Estados Unidos, Alemanha e Cazaquistão. E depois o grupo com 11. E o Brasil está nesse grupo com 11. Por enquanto, a classificação histórica 13º. Acho que a melhor classificação do Brasil é 18º lugar. Mas no final da Olimpíada ainda faltam algumas rodadas, né. Aliás, quantas rodadas são? Vou conferir aqui. Eu estou com forte. Deixa eu ver aqui se fala. São 11 rodadas. Encerra dia 9. Então, se acabasse hoje, o Brasil estaria em 13º lugar, né. Com 11 pontos. Por exemplo, na frente da Ucrânia, né. Na frente da Itália, da Índia 3, de Cuba, etc. Molina, boa tarde. Você sabe dizer se houve alguma irregularidade na mesa de Portugal na rodada 6? Essa aqui é a rodada 7. Eu posso conferir daqui a pouco. Você me lembra daqui a pouquinho. A Argentina figura aqui na 42ª colocação, por exemplo. Tá. Vamos dar uma olhada no emparceramento. A gente vai ter Armênia e Índia 1. Estados Unidos e Índia 2. Estados Unidos vai pegar a equipe dos prodígios ali. Alemanha e Uzbequistão. Cazaquistão e Azerbaijão. E Holanda e Hungria. O Brasil vai jogar na mesa 7 contra a Ucrânia. Duríssima a equipe da Ucrânia. O Peru vai jogar com a Índia 3 na mesa 8. O pessoal sempre pergunta de Portugal. Ah, Noruega ali do Carlsen na mesa 17 contra a Eslováquia. Portugal, cadê Portugal? Vai jogar na mesa 33 contra o Iraque. Ao lado de Paraguai e Uruguai, né? Paraguai pega o Guatemala, Uruguai pega o Panamá. Então, olha que coisa curiosa. O Brasil está a dois pontos do líder, da líder, né? Armênia, né? Vamos ver a Copa Gaprinda-Chivelli que soma os dois pontos, né? Absoluto e feminino. Aí a gente já vê o Brasil figurando na 22ª colocação dessa Copa Gaprinda-Chivelli. Antes não aparecia. O Brasil está com... O que é isso aqui? Ah, é o desempate 1 que importa, né? O Brasil está com 20 pontos, né? Somando o absoluto e o feminino, né? 11 do absoluto, 9 do feminino, né? A melhor delegação é a da Armênia, no momento. Vamos dar uma olhada na performance Brazuca, do absoluto. Ah! O que é isso aí, Matos TV? Manda de novo aí que eu não entendi. A equipe brasileira e Super... É, todo mundo está ganhando ou perdendo um pouquinho. Então, tipo, está bem próximo das performances esperadas, né? Os melhores Brazucas absolutos são o FIA e o Crico, por incrível que pareça. Não é o Sup, né? Mas o Sup também jogou um a menos, né? E... O Brasil vai pegar a Ucrânia. Vamos ver como é que foi o parceramento da Ucrânia até agora. A Ucrânia ganhou... Tailândia, Albânia, empatou com Cuba. Perdeu para a Eslováquia? Caramba! Ganhou da Estônia, ganhou da Argentina. Ó, com a Argentina, esse aqui já é um esboço para a gente. Foi duro o médio contra a Argentina, né? É, empatou com a Grécia e vai jogar com o Brasil amanhã. É... A equipe da Ucrânia, todo mundo acima de 2.600. Caramba! Dureza! Eles devem jogar com os quatro primeiros aí, né? Deve vir. Korobov, Volokhtin, Kuzubov e Tchevchenko. Não é o Tchevchenko do Milan. Interessante. O que mais que é interessante aqui? É... Eu sempre estou acompanhando a equipe da Índia, principalmente por causa do Gukesh. Olha esse Gukesh aqui. A Índia 2 está tendo a melhor... Meu Deus do céu! Olha isso! Está ganhando 23 pontos de rate. 23,7, né? Performance de 3.335. Simplesmente um score perfeito. Com 7 em 7. É... Com certeza absoluta é o melhor da Olimpíada aí. Não é preciso de conferir, né? Ninguém tem 7 em 7. Está estrondoso, sim. Ele... Eu vou até colocar aqui. Prêmios por tabuleiro. Claro que isso aqui ainda está incompleto. O Gukesh ali... Está disparado na performance. Está na frente do calço, inclusive, né? Mas é claro que isso aqui é uma prévia. A Olimpíada ainda segue, né? Outro que está voando é o... Abduz Satorov. Cadê o Abduz Satorov? Está aqui na quinta colocação com o 286. Menino novo também. China e Rússia não estão jogando. Uma... A Rússia é por causa da guerra e... A China é por causa do Covid, se não me engano. O que mais que a gente tem de informação relevante? Ah, deixa eu só conferir uma coisa que eu acabei esquecendo no emparceramento do tabuleiro. É... O Caruana perdeu por Sarg Sian, viu? Eu ia falar disso e acabei esquecendo. Olha aqui. Uma zebraça, né? Mas, enfim. Agora vamos ver os games aqui. Deixa eu... Trocar aqui. Eu só perguntar do negócio Portugal na sexta rodada. Deixa eu só checar o que que tinha acontecido com Portugal na sexta rodada. Deixa eu conferir aqui. Rapidão. Portugal... Não, Portugal na sexta rodada tinha feito 4x0 na Guatemala. Será que foi na sétima rodada? Deixa eu ver na sétima rodada como é que foi Portugal aqui. É, foi 3x1 para a Itália. Não teve nada. Mas, beleza. É, eu conferi aqui já. Portugal não teve nada demais não. Parece que foi normal. Vamos lá. Vamos usar os games aqui. Vamos começar pelo feminino aqui do Brasil. É, começar aqui pela derrota da Vanessa Gazola. Para Alina Mihailova, de 1904, da Moldávia. Gambito da Dama Aceito. É, ok. Tudo normal. A4. Tudo normal até agora. A5 para ganhar espaço. Normalíssimo. E4 normal para jogar E5. Cavalo E4 para passar as pés para a ala do rei. O computador não gosta. Ele prefere Dama E4. Já ficar de olho no mate. Aí G6 e cavalo B3. Sem medo de descoberto nem nada. É um pouco arriscado isso. Mas o computador sabe o que faz. Então era Dama E4 e não Cavalo E4. Agora foi ele para o estouro. É, essa manobra foi duvidosa. Porque agora o Cavalo fica mal colocado em H3, né? Agora ameaçou mate. Defendeu contra-atacando na Dama. Talvez aqui... É, aqui já ficou estranho. É, aí caiu a casa agora. Perdeu esse peão. E... É... Aí o ataque... Dois peões a menos e o ataque foi para o brejo. G4 não vai dar certo. Agora está toda cravada. Já era. Aí já era. É... É... Atacou errado e aí acabou perdendo o material. Vamos ver a lateral. Empatou com... A lateral de pretas. Empatou com a Ana Petrichenko da Moldávia de 1912. Siciliana fechada. Engraçado, o Cavalo geralmente vem para E2 ou... Ou então joga F4, né? É, na verdade... Falei bobagem. Isso aqui é o ataque em dia do rei. Estou louco aqui. Esquece. É... Preciso de mais café. Isso aqui é o ataque em dia do rei. É, é normal você me confundir aqui. É... Bem... Posição normal aqui até o momento. F5 um pouco otimista. Não leva esse aqui não. É... Posição curiosa. Esse aqui parece bonito, mas parece que vai cair, né? Cavalo por E5. Se tomar de cavalo, bíspio F4. Se torre E8, D4. Tomou de dama, bíspio C6. Se tomar em E2, bíspio cheque. Se tomar em C6, recupera a peça. É, um pio a menos, mas... Tentativa de counterplay. Se tomar lá, cai aqui. Pio a menos. É, parece que a lateral levou um tático aí que não estava esperando. É, agora está pior. Definitivamente. É, esse D4 foi meio ruim, né? Acho que talvez... Não sei, fazer alguma coisa com esses pios, ou jogar C4, ou B4. É... O D4 deixa bloquear, né? É, mas ainda assim tentou quebrar. Tá. E aqui... Nossa interessante. Está tentando contra-jogo. Tá. É... Poção curiosa. Talvez se torre F5 já igualava, né? Eita, deu a peça. Mas aí agora empata, né? Bem fácil aqui. Cor fria, né? Esse aqui tem afogamento eterno, então vai empatar, né? Mesmo que esses dois peões caiam, o... Nunca vai conseguir desafogar. É, o branco jogou pra empatar esse finalzinho, né? Vamos ver a Catie. Outra, a Paula. Gitu, de 209. Poção de Piau-Dama. Índia do Rei. Com bispo G4. Melhor bispo E3 aqui. Agora vai jogar E5. Talvez D5 aqui seja o lance. EH3 não deve ser o lance aqui. Já teria tomado e plantado, né? Dama A4. Por que não bispo E2? Não sei qual que é o problema de bispo E2. O que acontece jogar bispo E2 aqui? Ah, tem esse. Desagradável. Ah, então agora que eu entendi por que ela dobrou os praga, ficou mal, hein? Pelo menos embolsou um peão. Esse Rei não tá meio exposto, não. Dama E5 aqui. Toma de D. Pega a coluna. Agora ficou... Tá meio zoado essa posição. É, tem um peão a mais, né? Não sei. Agora já não tem mais. É, aqui... Aqui... Oção já tá estranha. Eu não sei quem que eu prefiro botar, né? Dois Reis estão zoados. Achei que tava ganho preto aqui. Não sei bem o que tá rolando aqui. Olha que manobra legal pra atacar o Duplos. E parece que o melhor lance tinha que ser Torre A5. Deve ser pra tomar o peão, imagina. É, isso aqui ajudou o Rei... O Engraçado, né? Essa posição. Fica uma caçada aos Reis, né? Esse Rei preto aqui tá... Ah... Tecnia. Gostei, né? Uma partida boa. Pela vitória da Katia. Vou ver a Júlia de pretas. Contra a Valentina Verbinho de 2069. Índia do Rei. Essa variante do H3 e G4 tá muito na moda. E joga H4, parece. Pra matar o Bispo, né? Vou perder aqui o... O Branco, né? Chegou ataque decisivo no Flanco Rei. O Bispo, H6, já parece que ganha posicionalmente. Lá no B4 também não é de se descartar. Não, a Júlia fez tudo o que queria aqui, né? Tudo o que queria. Tudo que um jogador de Índia do Rei precisa da B5. O Preto jogou sozinho essa posição, basicamente. É, jogou super bem. É, isso aqui talvez tenha dado um pouco de contra-jogo. Mas nada de outro plano. Uh! Olha o mate afogado aí. Cavalo B2 é até tomado um susto na hora que levou o mate, né? É, deixa eu dar uma olhada aqui no Feminino. Com as outras coisas. É... Vamos para o absoluto. Vamos ver o Brasil. Vou começar pela vitória do Diamante, de pretas. Contra o Haria, de 2.526. Petrofzinha. Puxar de pretas com a Petrof. Eu achei que era só o Nepo. Pelo visto, o Diamante está estudando os games do Nepo Miniarte. É, aqui o branco jogou nada, 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 né? Tipo... Deixou o preto aí à vontade. Preto acho que até ficou melhor, né? Por que não esse? Business? Precisava de isolar esse peão? Ah, se tomar em D5, torre D8 e cavalo D3. A3 Dynamic. Se tomar duplex. Pressionou aqui. Passou coisas. E esse final? É, o P ao mais é meio irrelevante aqui. Recuperou. B5 para jogar B4. Fixou a debilidade. Vai, ficou mal aqui o... O branco, de repente, né? Se tomar em A2, leva esse, né? Esse. Com essa ideia, né? No caso. O cavalo G5 e bispo F8. Bispo C5 para pressionar F8. Agora esse peão aqui, defendeu o peão. Nossa, vai ganhar isso aqui? Parece que tinha que ser A3. Ou A4, sei lá. Agora ficou perdido aqui. Uh! E vai ganhar o final. Belo tático do diamante, hein? E se tomar, leva... Nossa, partida muito boa de finais aqui. Do diamante. ABD. Ganhou bem. Provou aí que o bispo, às vezes, pode ser um terror contra o cavalo. Boa partida aqui de final. Vamos ver... O Crico. O Crico perdeu para o David Howell. Foi uma Grunfeld. Que linha que ele usou contra a Grunfeld? Entrou na principal mesmo. Principal... Principal... Quer dizer... É bem a principal agora, né? Geralmente não se toma em D4. Jogou com E6 mesmo. Bispo D7. Torce C8. Esse final é bom para o preto? O preto? Podia ter tomado, né? E jogado na estrutura, né? Mas esse aqui parece bom também. Preparou o F5. Fez o F5 mesmo assim. Jogador de Grunfeld é tudo bandido, né? Se tomar em F5. Não é interessante? Para ter F6 depois? Como é que o Crico perdeu isso? Agora começou a ficar zoado. Agora deu uma zoada. É, começou a voltar as peças. Não tá bacana. Só que ideia fina para ter o cheque e pegar esse peão, é isso? Miserável é um gênio. Nossa, jogou bem o Hauer, viu? Detalhe é que não consegue sacrificar o cavalo ali no peão, né? O cavalo tá muito longe ali. É aí, já era. Vai coroar ali. Ó, e isso aqui dá até um susto, né? Mas... Ganha muito, muito fácil, né? Rei F7. Olha que jogada dura. É. Se fizer a dama, cheque, cai a dama. Se fizer a cavalo, o rei F6 está em Zug. Isso é a posição de livro, inclusive. Livro de finais. Cavalo. Aliás, ontem eu dei uma aula... Ontem não, antes de ontem, né? Eu dei uma aula... Eu dei uma aula para um aluno falando desses finais, assim, sem peões. Tá muito perdido aqui. Cavalo tá no pior cenário possível. Se essas peças tivessem centralizadas, esse final aqui, por exemplo, né? Ter empate. Tá, vamos ver a do FIA. Ah, vamos primeiro ver a do SUP. Deixar a do FIA para o final. SUP de brancas contra o Michael Adams. Italiana com D3. E bispo G5. F5 temático. Nada muito especial nessa partida. Mas assim, o resultado é bom, né? Batar com hadas. Eu acho que é bom, né? E agora a partida, talvez a mais importante aqui, foi a vitória do FIA de pretas. A do diamante também foi importante. Siciliana com o bispo B5, né? Nesmet de 9, Rosso Lim, o Vareixo. Jogou... É, eu não sei muito bem essa teoria, mas... A parte de bispo aqui deve tá bacana, né? Cavalo G4. Caramba, o FIA, se entra, nossa, parada, muito louca, né? Tomou o pinhão de C2. Se tomou é porque podia. Não sei, né, se podia. Cavalo G6. Por que não? Cavalo B3 aqui... Variante um pouco arriscada essa do FIA, né? Pode ficar meio zugado ali, depois de cavalo B3. Rock... O que que acontece? Eleva... Cavalo F5, cavalo por F7, não? Deixa eu só ver aqui de curiosidade. Se jogar C, se rocar. Dispo G5. E aí preso aqui, né? É. Mas jogou o Cavalo E6, o branco. Ainda não tá fácil aqui jogar de pretas, mas... Eu sou o Cavalo F3. Caramba. Ficou estranho, mas... Agora não ajeitou, será? Nossa Senhora. Isso aqui tá bonito? Estranha posição. Agora parece que ficou perdido aqui o branco. Perdeu os peões, na verdade, né? Parece que o lance aqui tinha que ser Ré F3 ou Ré H3. Tem que ser Ré G4. Ré G4, E5, Ré G5. Ré G6, Ré H5. É suspeitíssima essa posição. E aqui tinha que ser F3, mas vai perder, né? É muito peão agora, né? São 4 contra 2, né? E tá chegando uma ideia que é torre B4 seguido de torre B3. Aí esse aqui pendurou, né? Agora o final de Ré está ganho, né? Esse tipo de final, o Fiel é uma máquina, né? Tá em Zul, né? Aqui o engraçado é que, mesmo que fosse a vez do preto, eu acho que ganha, né? Deixa eu ver. Vamos supor que o preto... Vou fazer um erro aqui, vai. Aqui tá ganho, claro. Vamos supor que eu jogue A5 direto e tomo F4. Aqui dá pra jogar assim, né? Ainda assim ganharia, né? Por exemplo, uma posição dessa aqui, vai. Ganha também. E se jogar esse, ganha também, né? Aqui o rei vai ter que ir lá. E aí a gente ganha por aqui, né? Então ganharia tranquilo. E aí